Tem um louvor antigo, eu vou cantar só o refrão dele, que eu gosto, até porque tem a ver com o que eu quero ministrar essa noite. Quem conhece, sabe? Diz, sonho, quem nunca teve um sonho pra sonhar? Eu sei que muitos cansam de esperar e perdem a fé, a fé em Deus. Sonho na vida de quem guarda a sua fé, é só uma questão de tempo, nunca aconteceu, de Jesus desapontar um filho seu. Sonho, quem nunca teve um sonho pra sonhar? Os tantos, tantos deixam de esperar e perdem a fé, a fé em Deus. Sonho na vida de quem guarda a sua fé, é só uma questão de tempo, nunca aconteceu. Jesus nunca abandonou um filho seu. Jesus nunca abandonou um filho seu. Quantos creem assim, irmãos? Ah, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nosso Deus não nos abandona, glória a Deus. Primeiro livro, profeta Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Primeiro, pra gente entender um pouco mais, eu vou me estender no texto. Houve um homem de Ramatain, verso 1, filho de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Geroão, filho de Eliú, filho de Touú, filho de Zufi e Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, esse homem à sua cidade de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéas, os dois filhos de Eli. Sustendeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício à Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer. Portanto, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subiu à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Então, Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto, dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, a mim e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E o Senhor, a sua cabeça, não passará navalha. E sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana, no seu coração, falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve, porém embriagada. E disse-lhe, Eli, até quando estarás tua embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhais, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Arramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Glória a Deus pela sua palavra. Queridos, o texto que leio essa noite é um texto extremamente muito conhecido, mas muito conhecido mesmo. Um texto onde relata o drama de uma mulher chamada Ana. Mas estamos falando no mês de janeiro sobre qual tema? Não desista, irmãos. Glória a Deus, que eu tenho visto que alguns irmãos não têm desistido de me ouvir aos domingos aqui. Glória a Deus por isso. Estou orando, irmãos. Deus que está agindo. E nós temos falado sobre não desista. Falamos no primeiro domingo sobre não desistir, a base foi da fé. Falamos no domingo passado em não desistir da família. E eu gostaria de falar essa noite, ministrar ao seu coração sobre não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Por que não desistir dos sonhos? Sonho. Há três tipos de sonhos. Não é aquele de comer, não. Esse aí esquece que não está na minha lista. Eu vou falar de outros três tipos de sonho. O primeiro sonho é o sonho conjunto de imagem, de pensamentos ou de fantasias que se apresentam à mente durante o sono. É aquele sonho que nós temos o costume de dizer que é sonho de barriga cheia. Não é viu? Alguém, a pessoa comeu demais e ela acorda, teve um sonho, pesadelo. Ela falou que viu um unicórnio no sonho, subiu nele, voou para a montanha tal, pulou no arco-íris e depois pede o pastor para ter a revelação, irmãos. O pastor revela isso. Aí a gente fala, mas irmã, a senhora comeu o que aquela noite? Porque é o chamado sonho de barriga cheia. Irmãos, eu não sou psicólogo, mas o pouco que eu li e já conversei com alguns, os nossos excessos de tarefa, nosso excesso de tarefa, às vezes faz a nossa mente, quando a gente dorme, lembrar de muita coisa. E essa muita coisa lembrada ainda, o cérebro trabalhando, te faz sonhar algumas situações, algumas experiências. E aí a gente vive essa questão do sonho, você acorda e fala, eu sonhei. O segundo sonho é o sonho que eu entendo por revelação. É o sonho de Mateus 12, 22, que diz a Bíblia que o Senhor revelou a José, que Arquelaus estava reinando na Judéia, e ele não podia ir para lá, então ele mudou tudo. Então, Deus revelou a ele, é um sonho de revelação, um sonho de Deus. E eu creio, eu creio, irmãos, Deus ainda fala. Então, algumas pessoas às vezes sonham, e eu tenho medo quando a minha esposa sonha, ela sonha algumas coisas que eu fico preocupado, porque muitas vezes, por favor, não estou falando aqui que ela sonha, que ela é, não estou falando nada disso. Falei que de vez em quando, ela tem os sonhos que eu fico preocupado, e eu oro. E de vez em quando, a gente tem resposta de algumas experiências nossas, pessoais. O terceiro sonho, e o terceiro tipo de sonho, é o que eu quero me embasar essa noite. O desejo vivo, intenso, veemente constante aspiração, anseio, plano ou projeto futuro. É aquele sonho. Ah, uma expressão que diz que quem não sonha, não vive. Sonho, aquela força propulsora que te motiva a querer chegar em algum lugar. Que te motiva a alcançar alguma coisa. Quantos aqui sonham, irmãos? Quantos aqui sonham? Mas há pessoas que deixaram de sonhar. Há pessoas que deixam de sonhar por causa de uma frustração. Quantos por causa de uma frustração no antigo casamento, não acreditam mais que podem ser felizes novamente, não podem ter uma nova experiência de amor. Não crê, e aí deixou de sonhar. Não sonha mais com uma família nova, não sonha mais com uma ação de Deus, não sonha. Há pessoas que não sonham por causa de situações, por causa da idade. Chegou a uma determinada idade. E quando você se acha novo, você olha para os jovens e diz, não, agora é tempo de vocês sonharem. Só que a Bíblia diz que os jovens também sonham. Os anciões, os velhos também sonham. A Bíblia diz isso. Ou seja, independente, independente da idade que você tenha. Irmãos, eu não gosto muito, mas é porque é o meu dia a dia, a minha caminhada. Eu falo muito do meu pai. Meu pai tem 73, quer casar de novo, irmão. Só Jesus. E ele diz que não morreu. E ele está certo, mas eu tento segurá-lo lá. Pai, vigia, pai. Descansa, agora tem o seu descansar. Não. Está aí, de vez em quando tem alguém conversando. Teu pai estava conversando com a irmã e tal ali. Eu vou vigia, pai. São pessoas que ainda sonham, irmãos. Agora, há aqueles que não sonham mais. Acham que sonhar é só para quem é novo. Acham que sonhar é só para quem tem 30, 40 anos. Tem gente que já tem 40 anos e não sonha mais. Há pessoas aqui que vivem experiências, algumas experiências traumáticas, que não lhe dão mais ânimo nenhum para sonhar. Não esperam mais nada. E você pergunta, qual é o sonho que você tem? Ele diz, sei lá, estou indo. Como diz a música daquele camarada, né? Deixa a vida me levar. Sonhar. Provérbios Jeremias 29, 11. Diz, porque eu bem sei que pensamentos que tenho sobre vós diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Para vos dar aquilo que você sonha. Aquilo que você almeja. Aquilo que você espera. Quantos deixaram de sonhar? Há uma frase de Mauro Quintana que diz, sonhar é acordar-se para dentro. Eu gosto da frase do Steve Jobs. Ele diz o seguinte, Cada sonho que você deixa para trás. É um futuro que deixa de existir. Sonhos deixados para trás. Pessoas que sonharam, pessoas que almejaram, que quiseram alcançar algo, ou que queriam algum benefício, alguma coisa da parte de Deus, ou da sua própria conquista de luta. E o maior exemplo dessa noite, eu quero trazer aqui, é de uma mulher chamada Ana. O sonho de Ana, não era assim, naquela época era o contrário. A mulher queria, era dar a luz, mas se fosse possível, o que ela mais almejava era um homem. Dar a luz a um menino. Porque aquilo traria alegria para o coração do seu marido. Uma mulher que dava luz a uma menina, não era muita alegria assim. Porque a gente sabe todo o processo que tinha no meio dos judeus. E eu não quero entrar nesse ponto agora. Mas o sonho de Ana não era esse. Ana só queria ser mãe. Ana tinha um sonho. Quando eu falo de sonho, eu lembro da frase de Martin Luther King. I have a dream. Eu tenho um sonho. Pessoas que têm um sonho para chegar em algum lugar. Que querem chegar em algum lugar. Ana tinha esse sonho, ela almejava ser mãe. A questão é que ela tinha um sonho. E eu imagino pela condição, pelo que a Bíblia diz, e todo o contexto que diz que Eucana tinha até uma condição. Claro que a tecnologia não era a mesma, mas Ana já tinha procurado médicos. E os médicos deram um diagnóstico para ela. Você é estéreo. Irmão, diante do que a Bíblia diz aqui, eu fiquei procurando. Será que por que Ana não dava luz? Será que porque Ana era uma pecadora? Será que Ana não dava luz porque era maldição hereditária, como se diz muito por aí? Será que Ana não dava luz por situações de ela não ser uma mulher piedosa? Será que Ana não dava luz porque não era crente? Será que Ana não dava luz porque ela não tinha fé suficiente? Alguém sabe me dizer por que Ana não dava luz? O texto responde, irmãos. Verso de número 6. O texto diz que o Senhor, verso de número 5. O Senhor tinha cerrado a madre de Ana. E eu quero pontuar aqui essa noite. Nos meus primeiros pontos essa noite, a ministrar o seu coração. Quando nossos sonhos são adiados. Sonhos adiados. Há sonhos aqui que não terminaram, foram adiados. Adiados por quem? Por Deus. A Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana. Ana não engravidava porque ela tinha algum problema no seu sistema. Ana não deixou de engravidar por causa de qualquer situação. Então, não, um só. A Bíblia diz que Deus disse não. E aí, irmãos? Quantos aqui estão tentando lutar contra Deus? Como diz um ditado popular aí, dando murro em ponta de faca. Lutando contra Deus. Deus disse que não. Não é o tempo. Não é agora. Não é a hora. Deus está adiando o seu sonho. E você não compreende. Aí, por Deus estar adiando e ter motivo para isso, você começa a questionar a Deus. E alguns acabam desistindo do seu próprio sonho. Por que Deus adia os nossos sonhos, irmãos? Para que compreendamos que o que Deus, o que o Deus das bênçãos é melhor do que a bênção de Deus. Deus adia os nossos sonhos, para que a gente entenda que o Deus das bênçãos é melhor do que a bênção de Deus. Vivemos em um mundo hoje, e no meio das igrejas, o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro. O homem, ah, você vem para a igreja, não apenas aqui. O que eu acabei de falar aqui? Eu pedi a Deus, nós oramos, mas nós estamos descansando em Deus. Nós lançamos as nossas petições diante de Deus, e quem faz o milagre não é o pastor Josiel, não é o pastor José de Jesus. Quem faz o milagre é Deus. Mas muitos lugares aí não é assim. Eles obrigam Deus, eles fazem, eu, Senhor, essa enfermidade eu rejeito, essa situação eu não aceito. E quem sou eu para não aceitar alguma coisa? E aí você vê pessoas vivendo essa crise existencial. Essa crise em não entender vontade de Deus, vontade... E você ouve uma coisa aqui, camarada aqui, alguns programas televisivos, né? Uma pessoa ouve um programa na segunda de uma igreja. Eu vou cantar uma musiquinha aqui, irmãos. É, mais ou menos o que eu quero dizer. Diz assim, segunda-feira ele é batista, terça-feira universal, quarta-feira da assembleia, quinta congregacional, sexta-feira vida nova, sábado restauração, e no domingo está infeliz vendo o Faustão. É mais ou menos assim. O camarada ouve uma coisa numa igreja, na segunda, na terça ele ouve num programa de televisão, na quarta ele ouve num outro programa de rádio, na quinta, no domingo, irmãos, ele chega aqui na EBD com uma salada mista na mente. Não está entendendo nada, não compreende nada, não foi buscar subsídio na Bíblia, e aí chega aqui meio perdido. Mas pastor, como assim Deus adia? Como assim Deus adia? Então o que ele está dizendo para mim é que Deus é um sádico? Ou seja, que gosta, tem prazer de nos ver sofrer? Claro que não. Claro que não. É muito simples entender como Deus adia as nossas petições ou o nosso sonho. É muito simples. Quer ver exemplo? Quantos aqui tiveram filhos ou têm filhos? Lembra quando você foi levar o seu filho que você tanto sonhou, que você é aquela coisa linda, bonita, e você olha e vai levar para tomar vacina? Quantas mães choram junto com a criança? Quantas mães sentem pena? Agora, você vai deixar de dar vacina? Ele vai chorar, mas você sabe que é o melhor para ele. Você sabe que você está tentando fazer que ele seja imune a alguma enfermidade, alguma doença. Você está cuidando dele, só que esse cuidado é necessário passar por esse momento. A mesma coisa é Deus, irmãos. Sabe por que Deus adia o nosso sonho? Porque Ele está precisando que você melhore um pouco mais. Não é momento de você receber. Não é tempo de você receber. Por que, pastor? Porque tudo sem Ele é nada. Irmãos, nossa caminhada com Deus é crescimento espiritual, é depender do Senhor. Eu gosto de um alvor que diz assim, Mais perto quero estar, meu Deus de ti. Olha o que diz a letra. Ainda que seja a dor, que meu nati. A gente canta isso com alegria no coração, mas não está entendendo o que está cantando. Você está dizendo para Deus, Deus, eu quero estar contigo. Ainda que vai ser na dificuldade, ainda que vai ser na luta, ainda que vai ser na crise, eu quero estar contigo. Deus adia os nossos sonhos para que nós venhamos nos aproximar dEle. Irmãos, o que eu vou falar parece meio contraditório. Deus não quer realizar. O propósito de Deus, a vontade de Deus não é realizar os nossos sonhos. Não. Pode realizar. Mas a vontade de Deus é se relacionar conosco. É ter um relacionamento. O que Deus quer é que você tenha experiências com Ele. E se o sonho, é necessário você viver um momento de um sonho, de uma realização de um sonho, e saber que Deus agiu, glória a Deus por isso. Mas Deus, o que Ele quer saber, não é a questão do sonho. Ele quer se relacionar com você. Ele quer ter experiência com você. E às vezes, nessas experiências, nós vivemos esse momento. Por que Deus adia os nossos sonhos? Porque às vezes não é tempo. Não é tempo. Não é o tempo. Eclesiastes, capítulo número 3. Há um tempo para todas as coisas. E às vezes não é o tempo de Deus. Não é o momento. Muito bem falou aqui, o pastor Estevam esta manhã. Às vezes não é o tempo de Deus. Você quer tanto, você quer tanto, você quer tanto, só que Deus está dizendo. Não. Ainda não. Espera. 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 Mas você está angustiado, dizendo, mas Deus, é para ontem isso. Deus adia os nossos sonhos, irmãos. E Deus adiou o sonho de Ana. Deus adia o nosso sonho. Ou por que? Quando os nossos sonhos são adiados. Por que Deus adia os nossos sonhos? Para que reconheçamos que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Isaías 55, verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Assim como o céu são mais altos do que a terra. Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus adia os nossos sonhos, porque o sonho de Deus é muito maior do que o nosso. O que você procura, irmãos, está aqui no seu nível de visão periférica. No seu nível de visão que ela consegue alcançar. Deus está anos luz de você. Eu louvo a Deus, irmãos. Porque muita coisa não se cumpriu como eu queria. Muita coisa tem se cumprido como Deus quer. Deus adia os nossos sonhos, porque Ele está vendo além. É por isso que muita gente não entende. Porque em meio... Eu vejo gente falar assim, eu quero que Deus faça a vontade dEle na minha vida, mas está apaixonado por fulano. Está namorando, está noivo, vamos casar, está tudo certo. Senhor, faz a sua vontade na minha vida. E aí aqueles louvores que a gente já conhece, sobre vontade de Deus. E aquela pessoa que te ama diz, acabou. Acabou, irmãos. Aí acabou mesmo. Acabou o noivado, acabou Deus, acabou tudo. Entra em crise. Eu não estou falando que você não deve chorar. Somos seres humanos. E a nossa resposta, às vezes, a forma de nós agirmos, a lei de Newton, a lei da ação e reação. E você não entende que é a vontade de Deus. Você não entende que é a vontade de Deus. É Deus, às vezes, ou não tem um propósito para aquele casal, ou às vezes é Deus te dando um livramento. Deus está adiando os seus sonhos. O que eu lutei para você não é esse, não é essa. O que Deus tem para você é além. Quer ver como é que... A visão a gente não compreende. Ana queria um bebê. Mas Deus lhe deu o maior sacerdote daquela geração, o juiz daquela geração. Ana queria uma criança comum, apenas. Mas Deus lhe deu um presente especial. Irmãos, Ana queria um filho, mas Deus lhe deu Samuel. A visão de Deus é sempre além. O que Ana queria, de repente, era um filho, para desfrutar, para viver momentos de alegria, como mãe, vivenciar essa experiência materna. Mas o que Deus tinha não era apenas para Ana. O que Deus tinha era para que um homem se levantasse e colocasse a nação de Israel para olhar para Deus, para ver Deus. A visão de Deus é sempre além. De repente você começa a entender por que algumas coisas não estão acontecendo. Porque não é a vontade de Deus. Não é do tempo de Deus. Ou o que Deus tem vai além. quando os nossos sonhos são adiados. Para que tenhamos a disposição de consagrar a Deus os nossos sonhos. Como assim, pastor? A Bíblia diz que todos os anos, Ana subia. E aí, como eu falei, eu posso conjecturar desde que eu não fira os princípios bíblicos. Desde que eu não invente nada. Todos os anos, eu não vou acreditar que uma mulher como Ana orou só esse ano. Eu acredito que todos os anos quando ele subia, Ana ia orar ao Senhor. Não apenas nesse tempo quando subia para orar. Mas eu creio que Ana era uma mulher que orava ao Senhor. Ana era uma mulher que acreditava em Deus. Só que às vezes, irmãos, alguns sonhos não se cumprem. Porque há uma questão. Muitos não têm os seus sonhos adiados porque se eles tiverem os seus sonhos realizados, o Deus deles vai se tornar o quê? Seu próprio sonho. Tem muita gente que é assim, quer ser mãe. Quer ser mãe. Como Ana aqui, quer ser mãe. E Deus sabe que se der o filho, o filho dele vai se tornar o Deus da vida dele. Deus sabe que muitos querem um carro, querem um carro, fazem trabalho. Eu lembro de uma vez que eu queria tirar a moto. Eu queria. Irmãos, eu tenho até certo. Até hoje, nada contra os irmãos que eu sou motoqueiro, uma benção, mas meu sonho era ter carteira de moto. E eu fiz cada loucura para comprar uma moto, mas tudo deu errado. Até empresa que não existia, eu cheguei a dar dinheiro. Até que eu entendi que Deus falou. Não, você não entendeu ainda? Nem eu entendi. Chegou um irmão, irmão Carlos Alex, da minha antiga igreja, que chegou para mim e falou, Gesiel, você não entendeu ainda que Deus está dizendo para você que não? Depois daquele momento ali, eu falei, é, rapaz, eu não tinha percebido mesmo. Não! Muitas das vezes, irmãos, Deus está dando um livramento. Muitas das vezes, não se cumpre, ou Deus adia, porque não é o tempo. Porque acaba se tornando um ídolo. Quantas pessoas querem casar? Aí, quando conseguem o casamento, esquecem de Deus. Esquecem da igreja. Esquecem da família. Quantos aqui querem um emprego? E aí, quando conseguem um emprego, esquecem de tudo. Se dedicam. O Deus deles se torna um emprego. Por quê? Porque é aquilo que você mais valoriza no seu coração. Deus adia os sonhos? Sim! Porque Ele sabe, Ele conhece o meu e o seu coração. E Deus adiou os sonhos de Ana. Ana fez um voto ao Senhor. Ela mudou. Verso 11, diz assim, Votou um voto, dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias. cantamos aqui, né? Tudo entregarei, tudo entregarei. Será que Deus, aí Deus pergunta essa noite, você tem entregue tudo mesmo? Quantos aqui ainda não entregaram o seu sonho ao Senhor, irmãos? Sim, seu sonho ao Senhor. Impedir a Deus, para que Ele possa agir, ou quem sabe, você pode ser instrumento, ou aquilo que você almeja, seja instrumento na vida de outros. Na vida de outros. São tantas e tantas e tantas e tantas circunstâncias. Ana, diz para Deus, Deus, eu fico imaginando, eu fico imaginando, vamos conjecturar novamente. Deus fala, não, calma Ana. E aí Ana chega e fala, Senhor, se tu me der, eu vou te devolver. e Ele vai servir mesmo, porque não vou passar navalha sobre a sua cabeça, Ele vai ser consagrado, separado para o Senhor. Aí Deus falou, Ana chegou, onde eu queria que ela chegasse. Às vezes, irmãos, as coisas não acontecem, ou Deus adia, porque, a gente ainda não compreendeu, não compreendeu a vontade de Deus. Não compreendeu, como eu falei, tem gente dando em murro em ponta de faca. Está tentando, está tentando, está tentando, está tentando, e não consegue, e não consegue. Irmãos, não desista dos seus sonhos, porém, veja bem o que você está sonhando. Porque eu sou aqui na igreja, e aqui acaba sendo muito amplo. E aí eu falo, não desista. Aí o fulano está de olho no marido da outra. E ela está dizendo, amém, é de Deus. É uma realidade. Não creia que Deus vai prejudicar o outro, por causa de você, não. Eu estou dizendo, em você não desistir de lutar, em você não desistir de crer, daquilo que Deus também aprova. Não desista dos seus sonhos. Por que, pastor, não desiste dos meus sonhos? Porque em meio à nossa caminhada, daquilo que sonhamos, existem os chamados, destruidores de sonhos. Destruidores. Ana sonhava, Ana queria ter um filho. mas diz a Bíblia, diz a Bíblia, que tinha uma adversária. É impressionante, irmãos, por quê? Ana não tinha filho. Eucana amava Ana. E amava tanto, que dava a melhor parte para ela. E isso trazia, incômodo para quem? Para Penina. que ela sim, tinha dado filhos a Eucana. Ela sim, merecia. Eu fico imaginando, Penina, e o texto é interessante, que ele diz assim, Penina a irritava, excessivamente. Excessivamente, eu imagino ela falando, você não é tão piedosa? Você não é de Deus? Você não ora? Você não é crente? Por que eu tenho filhos e filhas e você não tem? Quantos aqui? Ninguém falou, mas está vivendo a crise de Azaf. Não entendo, eu estou na igreja, as coisas não acontecem, eu estou na igreja, o meu milagre não veio, mas o fulano, que não tem compromisso nenhum com Deus, está lá, parecendo que está vivendo os melhores momentos da vida dele. Está vivendo a crise do Salmo de Azaf. Eu imagino Penina excessivamente perturbando. Quando eu falo sobre isso, é quando você tem sonhos, quando você almeja a coisa e as pessoas falam para você, isso é doido, isso não é sonho, isso é delírio. Quantas pessoas falam isso? Você está falando, e hoje, muito bem irmãos, eu quero utilizar o que o pastor Estevam disse aqui pela manhã, não existe o olho, o olho gordo gospel. É, tem uma pessoa, um amigo aí, faz de brincadeira, mas quando a gente fala uma coisa, ele fala, isola gospel. Pessoa que, não pode contar o seu sonho para todo mundo, porque, sabe como é que é, olho grande, não, sou crente, mas é bom vigiar. Irmãos, em nome de Jesus, o pastor Estevam disse essa manhã aqui, não conte para todo mundo por causa da pressão. Fui eu falar, que fazer regime, você não tem noção da pressão que eu estou passando, das lutas que eu tenho que enfrentar quando estão me vendo comendo por aí, irmãos. é, irmãos, eu posso falar que o que ele falou é de Deus, mas aí foi intencional mesmo, para que o povo pudesse, não me oprimir, mas, mas estão me oprimindo, irmãos, por favor, aqueles que estão, segura um pouco o coração aí, deixa o pastor tentar se adaptar, se adequar à situação. mas é uma realidade, e não você contar para todos, mas pelo menos você contar para alguém que você confia, para orar por você, para caminhar com você, olhe por ele, irmãos, olhe por ela, peça a Deus, peça a Deus, e Penina perturbava, Penina perturbava, Penina era a primeira, e qual é a segunda? Segundo era Eli, segundo era Eli, Ana foi mal interpretada pelo sacerdote Eli, e isso dentro da sua própria casa, ou melhor, dentro da própria casa de Deus, muitas vezes é assim, a Bíblia diz que, ela estava balbuciando palavras, ele não conseguia ver, ele interpretou, ele olhou, interpretou, já julgou, falou, olha que ela está embriagada, aí ela diz, não, não estou embriagada, eu estou chorosa aqui, eu estou vivendo a minha angústia no espírito, no meu espírito, o tempo que ela estava vivendo era complicado, quantas das vezes, irmãos, quantas das vezes, você que há tanto tempo cristão ou não, você veio para a igreja querendo um abraço, querendo um conselho, querendo uma orientação do seu pastor, e o seu pastor às vezes não deu atenção devida, o seu pastor de repente julgou alguma coisa que você queria, que você sonhava, quantas das vezes são assim, aí você entra em crise com Deus, você quer sair da igreja, você quer saber, não quer saber mais de Deus, não quer saber mais de nada, por quê? porque uma situação dessa, mas Ana não, Ana não, Ana não, era uma mulher de Deus, uma mulher que sonhava sim, mas uma mulher que acreditava e confiava em Deus, qual é o terceiro? Eu vejo no texto, irmão, sabe qual é o terceiro aqui? O seu marido, como assim pastor? o seu marido, sim, porque olha o que ele diz para ela, olha o que ele diz para ela, no versículo de número 8, então, Eucana, seu marido lhe disse, Ana, por que você está chorando? E por que não comes? E por que estás mal o teu coração? Agora, olha a parte desse versículo, não te sou eu, melhor do que dez filhos? Sabe o que ele está dizendo para ela ali irmão? Filha, entenda uma coisa, se conforma, se conforma, não sou eu melhor do que dez filhos, eu te amo, eu tenho feito o melhor para você, ele pode ter errado, sem querer errar, eu entendo assim o texto irmãos, tentando dizer para você, ah pastor, eu não passei naquele concurso, já tentei cinco vezes, aí alguém fala, se conforma, e aí você ouve, você não vai passar, você já tentou, eu tentei resolver aquela questão, eu tentei comprar na minha casa, já tentei tantas vezes, juntar o dinheiro para fazer, mas eu não consigo, alguém diz, é, mas você nunca vai conseguir, irmãos, o que tem de gente, eu, eu já, eu já tento tapar os ouvidos irmãos, você começa a projetar alguma coisa, planejar, e você começa, olha, vamos fazer assim, aí vem aquele irmãos, aquele, que diz, olha, eu acho que não vai dar certo não, eu acho que isso não vai dar certo, aí você já olha para o lado, fala, Jesus me segura, sem sempre, irmão, sempre tem, tem sempre aquele que está dizendo, vamos deixar do jeito que está gente, do jeito que está, está bom, vamos deixar, essa vida que você está vivendo, está legal, você vai para a igreja domingo, segunda-feira você trabalha, depois vai para cá, esse negócio que o pastor fala de orar, de ler a Bíblia, você não faz nada disso, e está aí, eu bem, tranquilo, tudo muito bom, tudo, se conforma, se conforma, em nome de Jesus irmãos, em nome de Jesus, não se conforme, não se conforme, independente de ser a sua vida, ou o seu sonho, mas independente disso, não se conforme, não aceite, queira sempre galgar, queira sempre alcançar, queira sempre crescer, diante de Deus, sim, através dos seus sonhos também, sonhe, outro destruidor de sonhos, se chama, desânimo, porquê? provérbios 13, 12 diz, a espera adiada, desfalece o coração, a espera adiada, desfalece o coração, o que o texto está dizendo com isso? estou esperando há tanto tempo, pastor, sei que o senhor está falando, oh pastor, é uma bênção, oh pastor, glória a Deus pela sua vida, mas estou esperando tanto tempo, pastor, e pastor, me perdoe pastor, mas, eu não acredito mais nisso, o texto diz, que a espera adiada, desfalece o coração, a espera adiada, está demorando, está esperando, está esperando, está esperando, e nada acontece, João Soares da Fonseca, em seu livro, Conta a Outra, conta uma história, chamada a história do Tom, Tom era um menino que, quando pequeno, foi mandado para a escola, e na escola, por um tempo, que ele passou de seis meses, no outro dia, quando ele estava um dia qualquer, ele estava voltando para casa, e Tom tinha uma dificuldade, uma surdez parcial, e o professor, manda um bilhete, bem seco para a mãe, não traga mais o Tom, ele não é uma criança inteligente, não tem como, eu continuar tentando dar aula para ele, aquela mãe, poderia ter ficado deprimida, depressiva, revoltada, em qualquer situação, a história conta, a história conta, que o Tom, que a mãe, além de criar, começa a educar o Tom, no conhecimento, ensiná-lo, de forma progressiva, Tom cresce, e se torna um homem, inteligente, um homem, de sucesso, quando Tom morreu, no seu país, apagaram-se, todas as lâmpadas, a família, ele chamava de Tom, mas esse era o chamado, Thomas Edison, Thomas Edison, o inventor, da lâmpada, da máquina fotográfica, do mimiógrafo, do fonógrafo, do transmissor, a carvão, filme, movimento, o gravador, o microfone, e mais de outras, milhares de coisas, uma criança, que ouviu, que não tinha inteligência, uma criança, que ouviu, que não ia conseguir, alguém, que ouviu, que não ia chegar, a lugar nenhum, não ficou preso, com os destruidores, de sonhos, ela continuou, crendo, ela continuou, fazendo, ela não desistiu, ela não olhou para trás, diz a história, que esse mesmo, Thomas Edison, quando ele vai ser entrevistado, por um jovem, repórter, o repórter diz assim, eu tenho a informação, que você, por duas mil vezes, fracassou, antes, de inventar a lâmpada, ele diz, não, eu não fracassei, em nenhum momento, eu precisei, dar dois mil passos, para alcançar, a excelência, eu precisei, dar dois mil passos, para chegar ao êxito, para chegar, aquilo que eu queria, aquilo que eu almejava, irmãos, em nome de Jesus, não desista, não desista, não desista, de sonhar, não desista, imagina, creia, e espere pelo Senhor, espere pelo Senhor, não, desista, e o que devemos fazer, para alimentar o nosso sonho, que aí é tudo bem, passou, glória a Deus, não vou desistir, vou continuar esperando, vou continuar lutando, mas e aí, como é que eu faço isso, vamos lá, primeiro ponto, creia, que Deus está agindo, ah pastor, eu não estou vendo nada, creia que Deus está agindo, porquê, Hebreus 11,6, sem fé, é impossível, agradar a Deus, creia, creia irmãos, creia, segundo, persevere, perseverança, perseverar em oração, velando nela, por ações de graças, Colossenses capítulo 4, versículo 2, perseverança, perseverar, é não desistir, é não desanimar, coisa difícil, é perseverar, coisa difícil, é você não olhar para trás, porque nós temos irmãos, a todo momento, a todo tempo, situações, que nos fazem desistir, que querem nos desestimular, para que a gente não alcance, aquilo que a gente almeja, ou espera em Deus, persevere, mas perseverar em que pastor? na oração, na oração, encontro calma, na oração, encontro paz, orar a Deus, faz bem alma, falar com Deus, me satisfaz, a Bíblia diz, e sucedeu que perseverando ela, versículo 12, em orar, perante o Senhor, e sucedeu que ela, perseverou em orar, e depois ela, perseverar em orar, depois que ela orou, a Bíblia diz, que ela, que o seu semblante, já não era, triste, irmãos, eu tenho, já falei isso aqui, repito mais uma vez, orar, orar é fundamental, é fundamental, para a vida cristã, se você não tem, uma vida de oração, querido, infelizmente, você não vive, experiências com Deus, a oração é fundamental, para a nossa vida, a oração é fundamental, para a nossa vida, na vida cristã, eu entendo que orar, é igual andar de bicicleta, só cai quem para de pedalar, você está orando, e você está caminhando, você está orando, você está seguindo, mas orar pelo quê? Ore por tudo, irmãos, ore por tudo, para com esta historinha, agora que a situação ficou complicada, eu vou orar por isso, agora quando não é complicado, eu resolvo do mesmo, não, ore por tudo, ore em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação, certa vez, eu estava no centro da cidade, encontrei um rapaz lá, e aquele rapaz, começou a conversar comigo, e ele se mostrava, bem complicado a sua vida, irmãos, na muvuca do centro da cidade mesmo, aquele, você encontra alguém, que você não vê um tempo, rapaz, e você abraça, e você faz aquela, aquela cérebro e pergunta, como é que você está? Só que eu não esperava, que ele abriu o coração, e ele falou, ora por mim, e eu falei para ele, agora, aqui, aqui, ele fechou o olho, irmão, e agora? Pleno centro da cidade, irmãos, eu botei a mão no ombro dele, e falei, Senhor é contigo, mais um doido, no meio do, do centro da cidade, orando a Deus, pedindo a Deus, clamando a Deus, certa feita, lembro de uma irmã, conversando comigo, ela disse, pastor, eu estava no fórum, e, uma advogada, passando por uma crise, ela disse, eu preciso de oração, ela falou, vamos no banheiro, e foram para o banheiro, lá no banheiro, ela orou, e ela disse, pastor, nós vivemos essa experiência, quando ela saiu, a situação que ela estava vivendo, ela não imagina como, mas se resolveu, e ela saiu dali, alegre, louvando a Deus, sabia que Deus tinha agido, porque ela esperava no Senhor, em nome de Jesus, irmãos, persevere, quer sonhar, sonhe, você tem sonhos, tem, mas não deixe de crer, que Deus está agindo, não deixe de orar, pelos seus objetivos, porque Deus é Ele, que dá o ponto final, é Ele que nos motiva, já estou terminando, amém, estou terminando, amém, glória a Deus, eu sei que não foi, irmão, fica tranquilo, amém, eu não vou desistir não, eu creio que, glória a Deus, eu sei, eu não sei nem qual foi, irmão, ainda bem que fica tranquilo, fica tranquilo, terceiro, irmãos, terceiro, terceiro, perdoa, irmãos, a brincadeira, terceiro, não pare de lutar, não pare de lutar, Mauricim, faz um som para mim aqui, por favor, William Carey, o pai das missões modernas, declarou certa ocasião, o tamanho do seu sonho, determina, o tamanho do seu Deus, o tamanho do seu sonho, determina o tamanho do seu Deus, eu não sei, irmãos, eu não sei o que você sonha, irmãos, eu sei que, Deus, ele tem coisas, acabei de citar aqui, Isaías 55, 8 e 9, os pensamentos de Deus, são muito maiores, os sonhos de Deus, são maiores, só que de repente, há pessoas aqui, essa noite, que, não são cristãs, ou não fazem parte de uma igreja, e nunca entregou o seu sonho a Deus, e está de repente, nesse contexto, como eu falei, dando um murro em ponta de faca, há pessoas aqui, essa noite, e eu creio que há, irmãos, que estão vivendo, tempos difíceis, que está tentando, está lutando, está trabalhando, mas está tudo dando errado, eu estava lendo, sobre a história de Abraham Lincoln, presidente americano, mas irmãos, aquele homem teve, um calvário, mediante a sua vida, as experiências que ele viveu, de ano em ano, crise, mais crise, mais crise, mais crise, eu fiquei assustado, quando eu li toda a história dele, mas ele alcançou o seu sonho, que era ser presidente, dos Estados Unidos, eu não sei, irmãos, pode parecer tão simples, mas alguns aqui sonham em coisas, que para alguns, é banal, mas é o sonho dele, é o sonho dela, a Bíblia diz, que Ana, depois de orar ao Senhor, Ana, depois de crer no Senhor, mesmo vivendo todos esses, as interpéries da vida, Ana acreditava tanto no Senhor, que a Bíblia diz, que chegando ela em casa, oh glória, ela coabitou com seu marido, Eucana conheceu a Ana, e ela gerou a Samuel, lembra que o sonho de Ana, era ter quantos filhos? Ela queria ser mãe, a Bíblia conta, que Deus deu, além de Samuel, mais seis, eu recebo, além de Samuel, Deus deu mais seis filhos para Ana, seis filhos para Ana, ou seja, o que você sonha, glória a Deus, só que creia, que Deus quer muito mais, Deus pode fazer muito mais, eu gostaria que você, que você que foi tocado por Deus, essa noite, eu quero orar irmãos, eu quero orar por você, eu sinto no coração de orar por você, você que está sonhando, você que está lutando, você que está batalhando, mas não está acontecendo, eu não quero saber do teu sonho, eu quero orar por você, eu lembro certa vez, há um tempo atrás, alguns anos, eu no momento, dos momentos mais difíceis da minha vida, eu só tenho 31, mas eu vivi, um tempo, muito difícil, muito, 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 eu poderia pontuar, várias situações aqui, que me faziam, desistir, e eu lembro que, aonde eu morava, a comunidade onde eu morava, os traficantes, botavam louvores, e eles estavam naquele dia, ouvindo, Deus de promessa, e determinado momento, Deus sabia como estava o meu coração, determinado momento, eu ouvi a ministração daquela música, quando, o ministro de louvor disse, o que você precisa, não é ver, o que você precisa, é crer, porque Ele fará, toda promessa, passa pelo teste do tempo, Ele está mudando o seu coração, Ele está forjando o teu caráter, irmãos, era como se Deus, estivesse falando isso para mim, que eu não precisava ver, o que precisava era crer, há muitos aqui, que não estão precisando ver, estão precisando crer, estão precisando crer, naquilo que Deus pode, naquilo que Deus vai, e naquilo que Deus está fazendo, e eu quero orar por você, irmãos, eu quero orar por você, eu quero orar por você, sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os seus ouvidos, estão sensíveis, para ouvir meu clamor, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã, Deus. Eu quero orar por você, Deus de longe, Não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode, mas Tua Palavra vai se cumprir. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os Seus ouvidos estão sentíveis para ouvir. Meu amor, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e Deus de longe, nunca mudaste, Tu és Ciel. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua Palavra vai se cumprir. Eu gostaria de saber se essa noite há alguém que ainda não entregou os seus sonhos, que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Você até crê em Deus, mas ainda não tem uma experiência real com Ele. Alguém aqui essa noite que ainda não tem essa experiência, esse encontro com Deus, faça um sinal com a Sua mão, que eu quero orar por você. Alguém aqui essa noite que quer viver, quer dizer, pastor, eu quero entregar meus sonhos adiante de Deus. Eu não quero desistir dos meus sonhos, de repente seus sonhos é a sua família, de repente seus sonhos são situações, a sua vida. Senhor, eu quero, pastor, entregar adiante de Deus. Alguém aqui essa noite, glória a Deus, glória a Deus, Deus abençoe, glória a Deus, Deus abençoe, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Deus abençoe. Eu gostaria de te convidar você a vir aqui na frente, querido. Você que levantou a sua mão, você que tem pedido a Deus, pra que Deus possa agir também, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Gostaria de chamar você a vir aqui na frente, eu quero orar por você. Irmãos, não fique preocupado, eu não fico nem um pouco preocupado, às vezes, quando eu faço o apelo e não vem ninguém. Porque, se fosse vir à frente, fosse sinal de aprovação de Deus, irmãos, eu estava perdido. Deus, ele tem trabalhado de forma tão especial, nesses dias. Há pessoas que falam comigo pela internet, às vezes, em relação a uma mensagem, um sermão, diz, pastor, como Deus falou comigo, como Deus tratou comigo essa noite. Tenho visto Deus agir, na vida dessa igreja, irmãos. Independente de nós, apesar de nós, o Senhor está agindo em nosso meio. Ah, Senhor, eu quero te entregar a Deus, as vidas que aqui se encontram. O Senhor contempla, o Senhor saiba dos corações, o Senhor conhece cada passo. Deus, e no nome de Jesus, em nome de Jesus, eu gostaria de pedir a ação do Senhor, do Teu Espírito Santo. A palavra que foi ministrada, Senhor Deus, não sou eu que posso fazer alguma coisa. Pai, quem convence o Teu Espírito? É por isso que eu peço que o Teu Espírito Santo, faça nesses que, aqueles que ainda não vivem a experiência contigo, faça neles morada, Senhor. Deus, em nome de Jesus, restaura aqueles que, de repente, perderam. Estão titubeando em relação aos seus sonhos. Estão vendo os seus sonhos mediante as circunstâncias da vida. Estão vendo os seus sonhos ameaçados, Senhor. Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que no nome do Senhor Jesus, se cumpra o Teu querer e a Tua vontade na vida dos Seus servos. Se cumpra o Teu querer e a Tua vontade na vida dos Seus filhos. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. O Senhor é um Deus amoroso. E o Senhor nos ama tanto, é por isso, ó Deus, que eu tenho visto o Senhor agir. Ah, Deus, independente das circunstâncias da nossa vida, nós queremos dizer que cremos no Senhor. Te peço, no nome de Jesus, ó Deus, que a vontade dos Seus servos, os sonhos dos Seus servos, venham estar encaixados naquilo que o Senhor quer. Venham estar, ó Deus, mediante a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor, ela é soberana. e que se cumpra a vontade do Teu querer, no nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe. Deus abençoe.